Bom pessoal, aqui ó, já coloquei aqui o carburador, agora eu vou conectar aqui a mangueira do combustível, ela tem esse tanque aqui ó, ela tem esse bubo, que é o que faz aqui a sucção do combustível, tá? Vou colocar aqui agora, deixa eu ver aqui mais pertinho aqui, a gente vai apertando ó, ela vai puxando ó, olha o combustível aí ó, ela vai puxando, começou a encher já, encheu, pronto, agora eu volto aqui pra gente lá no bubo, lembrando que o bubo quando ele tá cheio ele fica duro, certo? Agora eu vou funcionar aqui pra vocês verem Aqui é a chave ó, a chave vem de plástico, simples Aí, como ele tá sem a tapa, eu vou afogar ele aqui manual, ok? Ele vai demorar um pouco pegar porque ele tava com o carburador seco, talvez não Bom, aí afogou, não tente outra vez, senão você vai encharcar ele, aí você desafoga Ó, essa vibração dele aqui é normal Lembrando que toda vez que você for funcionar ele aqui, mostra que também Ó, lembrando aqui ó, que ele tem que tá saindo essa água aqui Porque se ele não tiver resfriando aqui em cima, ele danifica o motor É isso aí pessoal, o motorzinho tá pronto Vou só botar aqui a carenagem dele aqui e entregar pro cliente Dá pra próxima aí, inscreva aí no canal aí, dá um likezinho pra gente aí e um joinha E assine o sininho lá pra ficar recebendo lá os vídeos novos aí, beleza?